Olá, é a hora de debatermos os principais assuntos do parlamento catarinense. Está no ar pela TVA, o Edição Extra. Dois colegas estão comigo para a gente conversar sobre esses principais temas. O Emanuel Soares, da Jovem Pan News de Florianópolis, e também o Ederson Mores, que é do canal Ideal de Xancherê. Antes de mais nada, o alô, as boas-vindas aos colegas. Tudo bem, Emanuel? Maria Helena, minha querida, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu e a Maria Helena, a gente está sempre se encontrando aqui no estúdio da Jovem Pan, porque ela participa do Jogo do Poder, mas eu quero agradecer o convite aqui para participar da edição extra na TVA mais uma vez, que é sempre uma honra, uma satisfação a gente debater ideias do que está sendo notícia aqui no parlamento catarinense. Com certeza, né, Ederson? Um prazer também te ter com a gente, para a gente conversar. Olá, você, Maria Helena, olá, Emanuel, todo mundo que está acompanhando a gente. Prazer estar participando mais uma vez dessa conversa, esse bate-papo, né? Com certeza é importante participar dessas discussões e compartilhar também as nossas opiniões aí com quem está acompanhando. Isso mesmo. E eu convido vocês a gente já bater um papo, conversar um pouco da nossa opinião, e mostrar o andamento de tudo isso no parlamento catarinense, que é o Código Ambiental Estadual. Essa proposta de revisão desse código que está acontecendo no parlamento catarinense. Uma comissão especial foi formada, uma comissão mista, na verdade, que é chamada, e está percorrendo o Estado em audiências públicas. Ao todo serão oito audiências, depois eu dou o calendário das que ainda vão acontecer em Santa Catarina, discutindo exatamente alterações a essa lei. Essa lei que, na verdade, já é antiga, de 2009, e em função de muitos decretos, enfim, precisa realmente ser atualizada. Emanuel, que tens acompanhado, eu observei até pelo material fornecido pela própria Assembleia Legislativa, distribuído à imprensa, que em todas as audiências públicas já realizadas, as propostas são inúmeras e, na verdade, importantes, porque cada região, cada município tem uma realidade mesmo. E as legislações precisam estar unidas, juntas, não se contrapõem. Pois é, Maria Helena, Ederson, todos que estão nos acompanhando. É um problema bem sério, porque, como você falou, Maria Helena, cada região tem uma peculiaridade em Santa Catarina. Tem umas que têm mais mata atlântica, tem outras que são mais voltadas à agricultura, tem outras em que o turismo é muito mais forte, então já é uma outra especificidade necessária para a legislação ambiental. É importante ouvir cada população do Estado, cada região, para entender a necessidade de cada um. Mas o que há hoje, de verdade, é uma grande insegurança jurídica. Porque se você quer construir... Digamos que você seja dono de um empreendimento que você está em Chapecó e você quer trazê-lo para Florianópolis. O que vale lá, às vezes, não vale aqui. A situação que você tem lá, às vezes, não pode ser aplicada também em Florianópolis, por exemplo. Então, cada região tem uma peculiaridade. Agora, como você vai chegar num consenso, por exemplo? É necessário ir muito mais além. Não só a legislação do Estado, legislação ambiental. Mas é necessário criar dispositivos, Maria Helena, Ederson, junto com o governo federal, através do Congresso Nacional, para que não se tenha essa insegurança jurídica, para que a legislação ambiental se converse. Ou seja, para que uma coisa que tenha na legislação federal também valha na legislação estadual. Para que alguma coisa que tenha na legislação estadual também fique valendo na legislação municipal, de diversos municípios aqui de Santa Catarina. Só assim a gente vai ter uma tranquilidade, uma segurança. Se a gente não chegar nesse ponto de discutir tudo isso e levar em consideração que o debate não é só de Santa Catarina, mas é um debate nacional, precisa de muito mais atores para a gente ter uma segurança jurídica cada vez maior. Se não chegarmos nesse consenso de entendimento, só o debate, e não é querer desmerecer o debate que a Assembleia está realizando nas audiências públicas, mas só esse debate não vai resolver o problema. Porque tem legislação que diz que a construção na margem de um rio precisa estar a tantos metros, diz a legislação estadual. A legislação federal diz outra coisa. Inclusive, eu estava conversando outro dia com um advogado da área ambiental, e ele falava justamente isso. O quão é difícil hoje você ter uma tranquilidade na hora de querer fazer um empreendimento ou fazer até mesmo uma construção. Então, fundamentalmente, é necessário ter esse entendimento de que há uma conversa muito maior, que é fundamental e importantíssima para que a gente chegue em um consenso hoje, não só em Santa Catarina, mas em todos os estados do país. Isso mesmo. E, Ederson, o Código Estadual, ele foi modelo, inclusive, para o Código Brasileiro. E hoje todos passam por uma revisão. O próprio Congresso Nacional está aí discutindo o Código Brasileiro. essas questões aí de margens de rios, de áreas urbanas, construções. Tem cidade que o rio está vivo, tem outro que o rio está morto. Quer dizer, são todas informações importantes para ver como a legislação realmente vai funcionar. Agora, o Código Estadual, realmente ouvindo todas as comunidades, eu acho algo importante. Eu dei uma olhada, não acompanhei ao vivo, mas observei, através da própria TVAL, como foram esses debates bastante representativos de vários segmentos da sociedade, falando o que precisa ser feito, tanto na Serra, quanto na região do Vale do Rio do Peixe. Aí, na região Oeste, também tivemos, não é, Ederson? Exatamente. É importante ouvir. Foram ouvidas as pessoas em Chapecó, foram ouvidas as pessoas em Concórdia. Quer dizer, isso faz a diferença para que, realmente, quem é afetado seja ouvido. Porque eu sou filho de produtor rural, de um agricultor. Então, eu vivi até os 18 anos na roça. E eu sei das dificuldades que o pequeno produtor muitas vezes enfrenta. Para você colocar uma questão ambiental em que você acaba, digamos assim, sacrificando um pedaço produtivo de terra, às vezes, vamos supor, vou citar o exemplo de uma realidade da minha família lá. Uma pequena área de terra onde você tem 30, 40, 50 pés de araucária em áreas que são preservadas, preservadas, que não vão ser mexidas. São áreas próximas a nascentes, próximas de um rio, que não vai ser mexido. Aquilo não vai ser alterado. Por um outro lado, às vezes, você tem um espaço, uma araucária, que ela atrapalha, ela afeta a produtividade e ela não pode ser removida. Nem que fosse para você, daqui a pouco, plantar outras duas em outro ponto que não fosse afetar. Então, tem algumas coisas que precisam ser revistas ou mesmo em uma situação em que ocorreu um temporal e aí determinada árvore caiu, vamos supor, a própria araucária, e aí o agricultor não pode utilizar essa madeira porque ele pode ser penalizado. Quer dizer, se prefere que essa madeira fique no solo, ela prejudique a produção desse produtor, que ela cause um transtorno e que a apodreça ali se torne uma dúvida que seja utilizada, por exemplo, para alguma melhoria na propriedade em si. Não estou falando nem de comercialização, mas para que ele possa fazer algum tipo de melhoria. A gente já viu nas discussões, sendo pontuado para essa atualização, até a possibilidade de esse produtor, desse agricultor, utilizar essa madeira, por exemplo, para uma melhoria na residência dele, na casa dele. Então, é claro que a gente não pode abrir demais porque a gente sabe, o brasileiro sempre dá o jeitinho. Então, daqui a pouco, se você deixa muito em aberto, daqui a pouco, sim, vai ter gente derrubando tudo, fazendo uma limpa, usando o pretexto que vai utilizar para fazer a residência quando vê que está vendendo essa madeira. Mas acho que a gente precisa ter algumas situações, olhar também principalmente para o pequeno produtor, porque ele acaba sendo muito afetado. E nessas situações que foram pontuadas, que foram levantadas, eu vejo que é importante, sim, dar uma atenção, porque concordo quando a gente fala é preciso preservar os leitos, as nascentes, é preciso. O produtor está tendo cada vez mais consciência disso, ele sabe que se ele quiser plantar até a borda do rio, daqui a pouco o rio não vai mais existir, não vai mais ter água na propriedade dele. A gente sabe a importância que tem água. E quando a gente fala em termos de água, faltam políticas nesse sentido, falta um planejamento nesse sentido, em pensar, está aumentando cada vez mais o consumo. A gente tem propriedades em que você tinha um aviário e agora tem cinco. Aumentou demais o consumo de água. E a água, ao invés de aumentar, diminuiu ao longo dos anos. Então, o que vai ser feito para que realmente esses produtores possam ter uma segurança com relação a essa questão do abastecimento de água? Então, tudo isso realmente precisa ser discutido, porque novos problemas vão surgindo. E aí, essa atualização se torna mais importante. No momento em que o mundo todo debate as questões ambientais, o assunto é atualíssimo. Em Santa Catarina, todas essas discussões. Você falou que as propostas são muitas. E são mesmo, já passam de 500 propostas. Você falou na questão das araucárias, por exemplo, na região serrana. Esse foi o grande entendimento na audiência pública das pessoas que participaram, que haja realmente um manejo sustentável, não só da araucária, também do Pinos, o Pinos Eliote, porque há uma ameaça até de extinção mesmo dessas árvores, dessas vegetações nativas, exatamente por isso. E, de certa forma, regularizar também evita a ilegalidade que a gente sabe que acaba acontecendo, não é, Emmanuel? Pois é, e aí, como é que você vai atender a esse Estado que é multifacetado, o país que é multifacetado? Por isso que eu defendo aqui essa integração, né? Porque, por exemplo, no caso da serra que você colocou, Maria Helena, eles têm a necessidade de fazer esse manejo sustentado. Os Pinos, as araucárias, Puxa, são espécies muito importantes para Santa Catarina, enfim. E isso faz com que o Estado de Santa Catarina tenha sido, inclusive, há um tempo atrás, essa referência ambiental. Agora, a gente precisa avançar. Esse é o principal ponto aqui. Ah, mas o Estado de Santa Catarina serviu de exemplo lá para o Código Florestal. Mas quando foi isso? Isso já faz muito tempo. E a gente vê, às vezes, a dificuldade em evoluir nas legislações em prol da necessidade da população, da necessidade dos produtores rurais, da necessidade do próprio Estado de Santa Catarina. E aí você tem uma assembleia que, às vezes, cria uma lei que se junta a essa com artigos, enfim, que vão sendo adicionados na própria lei e aí vai se tornando cada vez mais um monstro. É importante, por isso que eu digo, é importante ouvir, é importante ouvir, mas eu ainda vejo uma dificuldade enorme de construir algo que seja unificado. para todos. E seria muito necessário que esse debate também partisse, por exemplo, do governador do Estado, do Congresso Nacional, do próprio presidente da República. Ele até, às vezes, tenta falar que é necessário refazer o Código Ambiental, o Código Florestal e tal, mas não vai. Não vai, às vezes, também, pela própria incompetência dele. Mas não vai para frente esse tipo de debate no Brasil. E a gente vê, a gente nota que é uma espécie de resistência quando se fala em mudanças em legislações ambientais. São necessários. Está mais do que claro. O próprio Ederson deu o relato dele, da família dele, das necessidades que eles enfrentam dentro de casa. E, assim como eles, tem tantas outras pessoas em vários pontos do Estado e desse Brasilzão afora que também enfrentam a mesma situação. É bom, a gente só esclarecer que o autor desta proposta de revisão do Código é o deputado Valdir Cobalchini, ele que é do MDB. Mas esse colegiado tem deputados parlamentares, membros de outras comissões do Parlamento, como a gente falou, é uma comissão mista da própria Constituição e Justiça, da Agricultura e Política Rural e também do Turismo e Meio Ambiente. Então, essas... E, além de Cobalchini, que eu falei como parlamentar, participam os deputados Milton Robos, do PSD, José Milton Schaeffer, progressistas, vice-presidente, Moacir Sopelza, do MDB, ex-secretário da Agricultura, aliás, MDB, Fabiano Daluz, PT, que a apresentação do relatório final eles estão prevendo para 23 de novembro. E, lá antes do recesso parlamentar, lá por 20, 23 de dezembro, já a votação desse relatório em plenário. Vocês acham que vai dar tempo? Ainda faltam quatro audiências públicas? Olha, é muita coisa para discutir, né? Aí eu concordo com o Emanuel, que se levantam muitas possibilidades. E aí, como você resumir, como você sintetizar isso? E a dificuldade que a gente tem é que nós estamos falando de um país de proporções continentais, com muita variedade, com muitas situações para cada região. Aí você pega dentro de Santa Catarina, a gente já tem situações diferentes, você pega dentro de um país muitas outras situações. Então, realmente, é complicado. Mas eu vejo que o tempo é apertado. É um assunto extremamente importante, claro. É preciso se colocar ele na pauta com um grau de importância interessante. Até porque a gente vê, olha pelo lado viés dessa questão da preservação ambiental, e tem que olhar também, muitas vezes se esquece, do lado econômico também, financeiro, no sentido de que preservar o meio ambiente, fazer uma construção adequada nesse sentido, e dar uma segurança para as pessoas que interagem nesse formato, é você pensar no turismo. Nós temos aqui, nós vemos em uma região onde cada vez mais as pessoas têm procurado, têm tentado explorar essa questão do turismo, explorar essa parte rural, mas, ao mesmo tempo, como explorar da forma correta? Que segurança, essa que o Manuel está colocando, que segurança tem a pessoa que pensa em fazer um empreendimento nessa área? Olha, vou explorar o turismo rural. E aí, o que eu tenho que fazer? Como eu devo proceder? Não, aqui eu preciso organizar essa área para receber as pessoas. Mas eu organizar essa área, eu estou afetando, eu estou prejudicando, eu vou ter que preservar, vou ter que compensar por um outro lado. Então, são discussões extremamente importantes em um estado em que explora muito o turismo. O litoral, obviamente, muito mais, mas o oeste catarinense está despertando para isso, cada vez mais, e entendendo essa necessidade. Por que não trazer as pessoas dos grandes centros? O pessoal do litoral não quer saber de praia, muitas vezes, em determinadas épocas do ano, porque o pessoal daqui, inclusive, vai para lá e lota, e transforma a vida de quem vive no litoral no inferno. Então, o pessoal que está no litoral quer um pouco mais de tranquilidade. E aí, por que não o oeste se preparar para receber essas pessoas e oferecer essa tranquilidade? Mas aí, pode interferir, cai em muitas situações, que aí precisa atualizar, realmente, para essas questões ambientais ficarem mais fáceis, mais palpáveis para quem pensa em explorar esse setor também. Eu não sei se vocês lembram do grande conflito que houve até dos produtores, exatamente pelo conflito entre a lei da Mata Atlântica, aí entrou o Ibama na parada, os produtores tiveram uma série de problemas. Agora, uma das maiores pragas ambientais consideradas pelos produtores, o javali. Então, até isso, tem que ser pensado como combater, já que é considerado uma praga acabando aí com as lavouras. É muito assunto, realmente, Emanuel. Bom, Marilena, eu até tive que rir do que o Ederson falou, que o oeste, por exemplo, tem que se preparar para um turismo lá, porque às vezes as pessoas vêm só para cá. Eu tive que rir porque eu moro na meia quadra da praia aqui em Florianópolis, e aí o que tem de turista, e o que deve ter de gente se preparando a essa hora para vir aqui para a temporada de verão, é um negócio impressionante. Mas assim, você perguntou se dá tempo ainda, porque ainda por hora outras audiências a se realizar, e nós temos ainda o fato de que precisa ser analisado esse relatório em plenar na Assembleia Legislativa. Tempo dá, porque a própria Alesc comprovou para a população catarinense, para a sociedade, que ela consegue, quando quer, dar celeridade às matérias. A gente viu uma votação de tempo recorde, uma apreciação de tempo recorde da reforma da Previdência da Polícia, Então, por que a questão do Código Florestal não pode também ser mais rápida, mais efetiva, mais celeri? A própria Assembleia tem a competência para fazer isso, já comprovou outras vezes que tem competência, tem vontade de fazer, agora basta dar aquele empurrãozinho básico para que as coisas aconteçam também dentro do que se espera, dentro do prazo esperado. É, e dentro do que se espera, da melhor forma que contemple todas essas necessidades da população de Santa Catarina, em especial dos produtores, dos pecuaristas, enfim, só para dar o calendário para o pessoal ficar sabendo, então, 11 de novembro tem mais uma audiência pública em Rio do Sul, depois tem em Joinville, também no dia 11 de novembro, em dois horários, em Rio do Sul, nove da manhã, em Joinville, dezesseis horas, depois no dia 12, às nove horas, em Sara, e no dia 18, às dez horas, aí sim, a audiência pública já é mesmo na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, contemplando aí as regiões mais próximas e as autoridades estaduais da área. Vamos ao rápido intervalo, tem muito assunto e assunto polêmico para a gente discutir neste Edição Extra. A gente já volta. Estamos de volta com a Edição Extra aqui na TVA, recebendo o Emanuel Soares da Jovem Pan News Florianópolis e também o Ederson Morez, ele que é lá da região de Xancherê. Falamos aí no primeiro momento sobre o Código Ambiental do Estado, que está sendo discutido para revisão, para uma atualização, vamos dizer assim, e nesse segundo segmento do nosso programa, vamos falar ainda de uma área meio afim, que é a pecuária. Só que desta vez, que essa semana, os deputados aprovaram um projeto do Executivo que regulamenta a entrada de bovinos e também de búfalas em Santa Catarina. Por que isso? Porque até então, somente Santa Catarina era um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Agora, outros estados da federação já conseguiram esta certificação, estados vizinhos, inclusive. Então, é preciso regulamentar isso para que esses animais possam entrar no estado. O que com isso vai acontecer? Será que a carne vai chegar mais barata ao consumidor, que está difícil, está bem caro. Mas o que as pessoas falam é exatamente isso, vai facilitar a economia do estado a partir da movimentação de frigoríficos e da lei da oferta e procura. É isso, Ederson? Você que é de uma região que tem bastante a pecuária em evidência? Com certeza. Vejo que é algo positivo e também é uma atualização, porque deixa de fazer sentido. Se é livre da febre aftosa, então, com certeza, não tem por que se manter uma restrição num momento como esse. Então, vai ajudar. A gente tem, realmente, é uma região com inúmeros frigoríficos. A Chinchere tem um frigorífico bem importante com relação a essa questão da carne bovina e abre muito essa potencialidade, porque conversava, inclusive, ontem aqui com o proprietário do frigorífico, coincidentemente, ele falando dessa questão dos valores. Santa Catarina tem um valor agregado muito importante nessa questão da carne. E, é claro, talvez muito vem disso, dessa questão da qualidade de tudo que se criou, da questão de não precisar da vacinação. Enfim, você tem uma série de fatores que contribuíram para isso. Quando você traz, você tem uma oferta maior, a tendência, pelo menos é o que a gente espera, que o preço melhore. A gente vai ver na prática, né? Mas o que eu vejo que também é muito importante é que você começa a criar essa interação, esse mercado, essa negociação entre os estados e a troca de informações, a troca de experiências. Isso também é muito importante, porque, queira ou não, quando você se restringe um pouco mais, você deixa de ter informações e aproveitar situações importantes de conhecimento de outros estados, de outras regiões que podem fazer a diferença. Então, é importantíssimo. A gente vive num mundo cada vez mais globalizado. Você compra uma mercadoria lá na China, ela chega rapidinho, agora um pouquinho mais, uma época era dois, três meses, mas chega na sua casa, pelo menos, e aí você tem um estado como o Rio Grande do Sul que está aqui muito próximo e a nossa região aqui principalmente com uma influência muito grande do Rio Grande do Sul em que você tinha essa limitação em termos de negociação com relação à carne bovina, dos búfalos, enfim. E agora, abrindo essa possibilidade, eu vejo como algo muito positivo. Foi uma atualização, foi uma atualização. É importante isso, estar atento a essas mudanças para que o consumidor final possa ser beneficiado. E qualquer coisa diferente muda a regra, o importante é proteger o estado de Santa Catarina. Nem o jogo, vamos mudar a regra, dá para fazer. E o que é importante também a gente salientar é que o projeto é do Executivo, mas foi relatado no Parlamento pelo deputado Mancísio Sopelsa do MDB, ele que inclusive foi secretário dessa área da agricultura, pecuária, abastecimento do estado de Santa Catarina e tem com certeza absoluta um grande conhecimento nessa área. Então, Emmanuel, torcer que o preço chegue melhorzinho para nós consumidores. Você não está com uma cara de otimismo. Ah, pois é. Eu não sei como é que eu te digo o meu sentimento, Maria Helena, porque eu sou daqueles que só acredito quando eu olho lá no balcão do supermercado o valor da carne um pouquinho mais baixo. Mas vamos fazer aqui uma confirmação. Semana passada até caiu um pouquinho o valor da carne aqui em Santa Catarina, mas caiu zero vírgula alguma coisa. Nem percebi, Manoel. Ou Santomé, como queira. É, tem lugar que essa diminuição nem chegou. Essa que é a boa verdade. Continua o mesmo preço, de repente o sujeito pensou lá, não, 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 vou deixar esse valor assim porque ninguém vai perceber que a carne diminuiu. Mas, na verdade, diminuiu o valor da carne, saiu aí nos principais veículos de comunicação e tal. É possível que diminua? Pois é, é possível. mas eu estou ainda meio cético. A gente precisaria, é claro, de muitas outras políticas econômicas. Mas é um bom passo que o Estado de Santa Catarina dá para melhorar e teve o apoio da Assembleia Legislativa para conseguir chegar nesse ponto de que búfalos e bovinos consigam entrar aqui em Santa Catarina. Mas a gente tem que ressaltar aqui também o bom título que Santa Catarina tem, que é um Estado livre de febre aftosa sem vacinação. Quantos estados do Brasil quebram a cabeça, sentem dor de cabeça em função disso, que tem que vacinar todas as cabeças de gado, enfim. E tomara que Santa Catarina não coloque a perder esse bom título, porque o fato de Santa Catarina ser livre de febre aftosa sem vacinação ajudou muito o Estado a conseguir fazer exportações para fora. Esse é um ponto principal. Isso gera uma credibilidade para o comprador. A gente tem diversos compradores estrangeiros. A carne de Santa Catarina sai pelos portos do Sul, aqui em Itajaí, ou para São Francisco, enfim, a carne sai. É importante para o comprador essa credibilidade? É. Agora, a partir do momento em que qualquer risco que possa minimamente ser apresentado para o Estado e para a credibilidade do nosso Estado de Santa Catarina, aí sim é algo que precisa ser revisto. Economicamente, é bom, é bom. É um passo, é um passo. É uma política, é uma política. Mas a gente precisa ter todo o cuidado, toda... A gente tem que ir pisando em ovos, Maria Helena, para que não estrague essa credibilidade aqui do Estado de Santa Catarina. Eu me lembro do esforço do Estado à época para conseguir essa certificação. Foi realmente uma luta de lideranças desses setores e até que alcançamos. Então, por isso que eu concordo com você, Emanuel Ederson, acredito que concorde com a gente também. Temos que ficar de olho. Foi ótimo, foi ótimo. Tomara que tenha reflexos inclusive para a economia, para todos nós consumidores, mas temos que ficar de olho para garantir essa falada credibilidade que o Emanuel diz. Verdade, verdade. A fiscalização vai ser fundamental nesse sentido. Precisa, e assim, muitas vezes é aquela história. Se você, na dúvida, aquilo que o Emanuel falou, na dúvida, se a gente não vai conseguir acompanhar, monitorar essa movimentação que vai acontecer, então se recua. Se dá um passo atrás. Não dá para se jogar fora realmente todo esse trabalho que foi feito. Eu vejo que é realmente positivo, vai melhorar no aspecto de comercialização, como eu falei, essa troca de informações, ok, mas realmente essa segurança, esse selo que o Estado conquistou é algo muito importante, algo muito sério. Existe realmente uma força grande nesse sentido da produção de carne aqui em Santa Catarina em função disso também. Então, é preciso se preservar, é preciso ter atenção nesse sentido e aí a fiscalização. Vamos esperar para ver como vai funcionar, como vai estar estruturado nesse sentido, mas se não, é o que você falou, Maria Helena. Muda o jogo de novo, muda a regra. Muda a regra. Mudamos a regra. A gente faz o que não vem, vamos lá, muda a regra, e o importante é garantir que o Estado continue com essa certificação tão importante. Agora, outro projeto do Executivo que foi aprovado pelos deputados na última quarta-feira também tem a ver com a economia de Santa Catarina. Economia é essa que mesmo com a pandemia se mantém bem, mantém geração de empregos, a criação de novas indústrias, mas não tem como a gente negar que houve sim desemprego em alguns momentos da própria pandemia, nesses quase dois anos, também muitas empresas fecharam, e agora vem o governo do Estado, propôs ao parlamento, e o parlamento aprovou, um parcelamento de até dez anos de dívidas de ICMS, de empresas ditas impactadas pela pandemia da Covid-19. O que vocês acharam? O material justo? É legal que se parcele para quem está com dívidas de ICMS, sim, mas diante de todo o cenário que a gente viveu, eu não vi o governo conseguir avançar na questão do ICMS, em diminuir o ICMS para setores afetados, então falta avançar nessa questão do ICMS. Às vezes o Estado de Santa Catarina precisa abrir mão de certos recursos para ajudar a fazer girar a economia do Estado. A gente tem setores que pagam, como o de bebidas, por exemplo, bebidas quentes aqui em Santa Catarina, pagam 25% de tributação na venda para o consumidor final. É um negócio absurdo. Ou seja, se o cidadão vai na praia comprar uma caipirinha de R$10, ele paga R$2,50 de impostos para o governo do Estado, no ato, na venda, lá para o consumidor que está na beira da praia. Então é absurdo a quantidade de impostos que a gente paga hoje, é necessário rever. O Estado tem divulgado constantemente que está com grandes volumes arrecadatórios, que tem registrado cada vez mais arrecadação e tal. Está sobrando dinheiro do ICMS até para colocar em rodovia federal aqui em Santa Catarina, o que verdadeiramente é um absurdo, por mais que as obras estejam atrasadas e que seja em competência do governo federal, lá do presidente Bolsonaro. Mas ainda assim, Maria Helena Ederson, é necessário rever isso. Tem setores que estão afetadíssimos. A gente está entrando numa temporada de verão que promete ser uma das melhores para o Estado de Santa Catarina nos últimos anos. A vacinação está proporcionando isso. E agora, o Estado não conseguir reduzir carga tributária para quem é afetado, é brincadeira. Tudo bem que fazer parcelamento de impostos é importante, toda vida isso acontece quando a gente tem dívidas com impostos, mas não conseguir ir para frente nessa diminuição é difícil, é complicado. É bom só salientar, Ederson, que não haverá desconto de juros e multas nestes parcelamentos. E alguns pontos também da lei, na questão da natureza tributária, também essa lei aprovada pelo Parlamento autoriza. Mas é um respiro, para aquelas empresas que realmente foram impactadas. O que você acha? Poderia ser muito pior, poderia ser muito pior no sentido de cobrar agora, mas realmente, é bom aproveitar esse momento e dizer assim, vamos parcelar em 10 anos, mas é aquela história, você vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar. Então, assim, são empresas que foram extremamente afetadas, não foram empresas que tiveram algumas perdas, tem alguns setores que tiveram perdas e tem outros setores que foram muito afetados, que foram extremamente afetados. Então, você olhar para esse setor e dizer assim, não, não, a dívida mantém aí, tá, pessoal? Vocês vão ter que pagar, só vamos dar uma parceladinha aqui, vamos fazer um carnê para vocês aqui por um tempinho um pouco maior, ou vocês vão ter que pagar para vocês não se incomodar. Então, vamos lá, eu concordo com o Emmanuel nesse sentido. Se tem arrecadação, se o Estado está muito bem obrigado nesse sentido, por que não olhar para essas situações e dizer, vamos lá, o que nós podemos realmente fazer? porque é muito fácil, convenhamos, é muito fácil você pegar uma dívida, você tem lá uma pessoa que não tem condição de te pagar e você olhar para ela e dizer assim, não, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, então eu vou dar algumas vezes a mais para você pagar. Isso é meio óbvio, tudo bem, foi feito, legal, é importante, mas tem que aproveitar esse momento para discutir o assunto, porque realmente, o que se paga de impostos e aí você vindo de uma pandemia, você ter uma situação como essa, esses setores extremamente afetados e aí ele só dizer assim, olha, para você o que a gente tem é o parcelamento, tá meu amigo, é isso que a gente vai conseguir oferecer para ti. É duro, é complicado, você se colocar na pele desse empresário e é o que muitas vezes falta e eu fico na torcida, mas na torcida, a cada eleição para que empresários, para que pessoas, sabe, com uma participação nesse meio se coloquem à disposição, que coloquem o nome na política para disputar uma eleição, para realmente participar da construção das leis, da modificação de vários pontos importantes, quando a gente fala nessa questão de impostos, de tributação, eu fico torcendo para que eles participem, mas a verdade é que muitas vezes eles acabam olhando para tudo isso e dizendo, olha, não sou eu que vou conseguir mudar tudo isso e realmente se torna muito complicado. É revoltante, no aspecto de impostos é revoltante. positivo o fato de parcelar, sim, é bom, é interessante, mas acho que a gente tem que avançar muito mais, concordo com o Emanuel, a gente tem que avançar bastante nessa questão e CMS é um ponto importante para ser trabalhado, discutido aí também no futuro. São vários setores, se a gente for avaliar, vários setores foram impactados e tem aí o transporte de passageiros, o próprio transporte de cargas, tem a área de eventos, enfim, são muitas, realmente, muitos segmentos que foram impactados por essa questão da pandemia e ainda estão sofrendo a recém, estão começando a respirar, eu acho que só em 2022 para respirar mais profundamente, né, Emanuel? Ano que vem vai ter uma melhor condição aí de faturamento e a gente tem que reforçar aqui que a vacina que está proporcionando tudo isso, né, Marilena? Essa retomada econômica que tanto se defende, que se tenha, a vacina está levando a sociedade em si por esse caminho novamente e como a gente já viu vários setores da economia reagirem pelo fato de a vacinação ter avançado e agora, pô, Santa Catarina está na expectativa de uma das maiores temporadas de verão da história, né, a gente tem aí, é claro que o turista do Mercosul em si não deve ser maioria, né, porque ainda tem gente que chora as pitangas em relação à ausência dos argentinos, os argentinos estão enfrentando seus problemas macroeconômicos por lá e a gente tem os nossos aqui, então, no cenário que nós temos aqui a gente tem que usar ele da melhor forma, que é vender o nosso nome, vender o nosso estado de maneira a atrair pessoas para cá. é claro que essa questão dos impostos precisa avançar pelo fato de que muitos turistas vão vir para cá agora nessa temporada de verão e vão se deparar com preços altíssimos. É importante, né, é importante, Emmanuel, que a gente explore o turismo e não o turista. Exatamente, então você imagina só agora na temporada de verão vai vir uma família lá do oeste onde está o Ellerson, aí vai chegar em Florianópolis, vai se hospedar aqui, por exemplo, na praia do Campeche, o sujeito vai chegar na beira da praia, tem bebida que está muito cara, o aluguel está muito caro, o gasolina está muito caro, está tudo muito caro, até a inflação tem corroído o poder de compra do brasileiro. E aí você vai até lá e muita gente vai deixar de comprar na beira da praia, o que ajuda a sustentar muitos ambulantes, que ajuda a sustentar muitos ambulantes credenciados, acima de tudo, e vão comprar no supermercado, etc, porque é mais em conta. Ou seja, para eles lá na ponta, na beira da praia, está chegando muito mais caro e eles vão ter que repassar esse valor também. Então é fundamentalmente necessário avançar nessa questão dos impostos, mas não só aqui em Santa Catarina. Vamos também jogar a culpa e a responsabilidade lá para o governo federal, sim, o governo federal tem que fazer a sua parte e o que a gente não vê é política econômica por parte do governo federal. Está só nesse lenga-lenga, politicagem dali, daqui e avançar que é bom não avança. E em contrapartida a isso, a gente ainda tem aqui em Santa Catarina no fato de que tem um secretário que só vê a arrecadação e não quer fazer a contrapartida do próprio Estado. E Ederson, vamos nos preparar para muitas filas na padaria e nos supermercados, porque como diz o Emanuel, na praia, um milho aqui é 10 reais, não é qualquer família que pode comprar cinco milho para os seus filhos, é complicado. Antigamente, tinha a fase do Damedoce, sabe a fase do Damedoce? tinha a família argentina chegando E agora é a família Miranda, só Miranda. Dá-me doce, dá-me doce, aí evoluiu, agora é só estou em Miranda, Miranda. É, a família Miranda, sobrenome de todas, Miranda, só Miranda. É, Ederson, bem complicado, acho que eu vou aí para o Oeste. É, olha, não, aqui vou já passar a orientação para o pessoal das pousadas aqui mandar o convite para você, apresentar, e as opções para o Emanuel também. O Emanuel, essa hora, ele já deve estar começando a se preocupar, vendo o pessoal chegando, aglomerando, e assim, se você ouvir falar o pessoal, falar leite quente, aí, deve ser da minha cidade, o pessoal aí, é, é, é certeza que é da minha cidade que o pessoal está chegando aí com aquela JBL fazendo um som, alegrando, né, o pessoal, os moradores próximos, é uma maravilha, né? É um espetáculo. Tem que vir com o dinheiro, tem que vir com o dinheiro que não está morado, não. Qualificação, né, qualificação do turismo é muito importante também, porque senão só incha o litoral e o recurso não fica, né? É muito importante. É verdade. E Edson, para quem participou como eu da criação do turismo rural na região serrana e sempre brigou que rude não é rústico, fica a dica aí para o Oeste, potencial é enorme, tá? E muita gente querendo curtir o campo, aí como tem. Vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, aí sim, o assunto põe polêmico nisso. Vocês têm filhos idade de ensino básico? Ainda não. Ainda não. Não, não, não. Mas podemos opinar sobre. Ah, então vamos nessa. Os meus já passaram dessa idade. Ensino domiciliar, o tema polêmico, a gente já vê. Voltamos aqui na TV All com edição extra recebendo o Emanuel Soares, o Edson Morez. Vamos falar sobre um assunto muito polêmico e tão polêmico que chegou a dividir os deputados. Foi ali para aprovar esta matéria, uma matéria de autoria do deputado Bruno Souza do Novo, mas na verdade vem sendo discutido em todo o país, que é a regulamentação do chamado ensino domiciliar. Tem até um termo em inglês, né, school, como é que é? School home, né? Home school. Home school, é o contrário. Isso mesmo. Mas nada mais é que ensinar em casa as nossas crianças assistindo ensino básico. Tanto os pais, como tutores, como profissionais contratados para tal. Será que estamos preparados? Será que esse é o caminho? Agora tem uns capítulos aqui que garantem a obrigatoriedade, vamos dizer, dessa convivência social dessas crianças. Porque não pode ficar em casa, convivência social é fundamental, convívio na escola é fundamental. Vou com o Emanuel, que já está tão sério ali, louco, para emitir a opinião dele. Não, Maria Helena, é assim, eu considero importante, sim, considero importante, porque a gente tem que respeitar hoje, nesse Brasilzão que vivemos, que é um Brasil muito polarizado, diferentes linhas de raciocínio. Tem gente que é mais à esquerda, tem gente que é mais à direita, tem gente que é mais ao centro, como tem gente que prefere ir para a escola, pais que preferem mandar os filhos para a escola, como pais que preferem deixar os filhos em estudo híbrido, como pais que preferem dar o ensino para o filho. Eu completamente respeito a posição de quem faz isso, tem um conhecido que faz, ele se acha mais inteligente do mundo e acha que pode educar a filha, então está tudo certo. só que me preocupa o fato da não convivência das crianças, porque essa convivência das crianças que vão para a escola, que participam de atividades e tal, nos deixa, todos nós que passamos pela escola, ensino básico, pelo ensino médio, enfim, em escolas públicas, eu estudei em escolas públicas, essa convivência nos deixa mais sociáveis, como pessoas, como cidadãos, nos ensina a dizer, por favor, muito obrigado, e esse tipo de educação, às vezes, não vem só de casa, a gente aprende na prática, tem gente que diz assim, ah, não, saber dizer, por favor, muito obrigado, vem de casa, também, também, mas isso também vem do dia a dia, da rotina das crianças, que estão lá desde a primeira série, passam pela segunda, terceira, quarta e aí por diante, então me preocupa esse fato, esse é o primeiro ponto que me preocupa, o segundo ponto que me preocupa, é a questão fiscalizatória, que diz que o conselho tutelar tem que fiscalizar, só que às vezes, o conselho tutelar, ele é muito mais provocado do que atuante, e isso é o fato que mais me deixa cabreiro, assim, nesse primeiro momento, porque o conselho tutelar, ele só vai atuar, às vezes, quando ele é provocado. E a estrutura, né, Emanuel, e a estrutura desses conselhos também, tanto de profissionais, como a estrutura física, enfim, muita coisa a se questionar. É uma questão de infraestrutura, tem lá um caso de um pai, de uma mãe, que estão fazendo, estão torturando uma criança, daí alguém liga e denuncia, daí o conselho vai, vai ter que ser assim também, então isso não está muito claro, ainda para mim, nessa questão fiscalizatória. Pode dar certo? Pode dar certo. Tem gente que gosta? Tem gente que gosta. Agora, sim, é preciso garantir um aproveitamento pedagógico. Isso é fato, porque as aulas à distância, as que nós tivemos ao longo da pandemia, eu já falei aqui, com você, Marilena, e outras vezes aqui nesse programa, houve sim uma perda pedagógica, para as crianças, para os alunos em si, no ensino médio, alunos universitários, não é a mesma coisa, você estar lá e receber o ensino, do que você estar em casa e receber o ensino. Não é. Isso são coisas completamente diferentes, é 8 e 88. Então, é fundamentalmente importante a gente entender que, eu defendo aqui o fato de que as crianças devam ir para a escola, sim, mas quem quiser deixar em casa, tem que ser fiscalizado. E, acima de tudo, a qualidade do ensino também precisa ser, acima de tudo, fiscalizada e verificada, para saber se a criança está, assim, aprendendo o que deve aprender. Ederson, pelo texto aprovado, fica, vamos dizer assim, obrigada a garantirmos a essas crianças a participação em atividades, chamadas atividades públicas, esportivas, religiosas, enfim, várias outras. E que provas deverão ser aplicadas e avaliadas pelas secretarias municipais de educação? Isso também está ali no texto. Como é que você viu essa aprovação? Como o Emanuel diz, a liberdade de opção, todo mundo tem que ter, mas eu temo também. Como é que você vê isso? Pois é, eu vou muito nessa linha também, eu sigo nesse discurso, porque eu, Ederson Moreira, se hoje tivesse um filho, eu gostaria que ele fosse para a escola, justamente por essa questão de socializar. Eu tive contato aqui com amigos que têm filhos pequenos e que precisaram ficar em casa nesse período da pandemia, eles estavam apavorados com os filhos, porque sinais de depressão, crianças saindo com frases, desse jeito não tem mais graça viver, sabe? Tudo bem, a criança tinha um convívio antes disso na escola, ela estava acostumada com aquele ritmo, com aquela velocidade, com aquela interação, e do nada ela se viu trancada dentro de casa. Então, é um impacto muito forte. Aí vamos partir do pressuposto que aquela criança vai se habituar a receber essa educação em casa e depois vai ter esses momentos de interação com as crianças. Mas eu valorizo muito essa interação, porque a nossa sociedade é formada por interações. o tempo inteiro. Então, eu acho que as crianças, elas precisam aprender a interagir. E para muitas crianças, elas aprendem que elas não são o centro do universo quando elas chegam na escola. É nesse momento que elas... Opa, calma lá, quer dizer que não é tudo do jeito que eu quero? Quer dizer que tem um outro coleguinha que pode ter uma vontade diferente ou eu vou ter que respeitar isso? Quer dizer que tem um professor lá na frente que vai me dizer sim, mas também pode me dizer não? Então, eu vejo que há uma preocupação muito grande por um outro lado nesse aspecto. É importante, sim, ter essa liberdade e os pais que se sentem preparados e preferem oferecer, é importante que tenham esse direito de oferecer essa educação em casa. Mas eu, particularmente, olhando no meu aspecto e olhando no sentido da criança, da evolução, do desenvolvimento da criança em interação social, eu vejo que a escola exerce um papel fundamental. Precisa evoluir? E, obviamente, precisa evoluir muito a escola. A gente fala sobre isso e tem muitos debates nesse sentido de que o formato de educar as crianças está ultrapassado, que precisa melhorar, que precisa evoluir. Isso já... Podemos entrar nesse debate, mas o fato é você educar os seus filhos em casa é uma responsabilidade absurda. É uma responsabilidade tremenda. Você realmente tem que confiar muito que a educação que você vai oferecer em casa, ela vai ser suficiente para que o seu filho possa concorrer a uma vaga no vestibular, para que ele possa realmente ter uma inserção positiva no mercado de trabalho, porque existe, sim, uma discussão e eu vejo que há isso de fato. Não dá para generalizar, mas há essa questão de doutrinação, sim. Alguns professores procuram colocar, mas a gente, muitas vezes, generaliza demais. Coloca como se todo professor tentasse implantar algo na cabeça da criança e tal, e não é por aí. Da mesma forma que não vai ser todo pai que segurar o filho em casa para educar vai conseguir oferecer uma educação de qualidade. E a fiscalização, convenhamos, vai ser muito complicada, vai ser muito difícil. As provas vão ajudar? Vão ajudar. Mas aí se questiona também esse formato de provas que a gente faz, que o aluno estuda tantos assuntos e aí precisa fazer uma prova sem consulta, não sei o quê. É realmente o formato mais adequado também? Que a pouco o aluno, a criança está indo lá, está decorando, não está entendendo realmente o conteúdo, não se identifica com aquilo. Quer dizer, tem muita coisa para se discutir aí. Eu acho que é bacana, é importante ter essa possibilidade. Conheço algumas pessoas que querem ter essa condição de educar o filho em casa, de oferecer essa educação, mas, por um outro lado, eu coloco esse ponto. Na minha opinião, a interação na escola é fundamental. Também acho, mas a gente tem que acompanhar isso, não deixa de ser uma evolução. E só para lembrar que a Assembleia Legislativa aprovou esta matéria em outubro, no dia 28 de outubro. E nesta quarta-feira, o governador sancionou, ou seja, tem 90 dias aí de publicação do decreto oficial para estar valendo. Então, a partir de 2022, as famílias adeptas a esta modalidade, vamos dizer assim, devem seguir a regulamentação estabelecida no texto. como tudo no nosso país, nosso Estado não foge à regra, a grande preocupação é como fiscalizar, não é, Manoel? Essa é a minha maior preocupação. Eu sou filho de professora, neto de professora, e eu defendo as liberdades de cada um e tal, mas eu tenho plena convicção de que ir para a escola é fundamental para ajudar a desenvolver. é tão bom, pô, você vai lá, você convive, e tem aquele período bem lá inicial, que você aprende, que você tem o seu lugar na fila, que tem as filas que os alunos fazem para entrar na sala de aula, os alunos pequeninhos e tal, você vai aprendendo a escrever, você vai sendo alfabetizado, você vai, você passa o momento de aprender também a escrever, aquela forma... Aprende a dividir, eu acho muito interessante. Aprende a somar, dividir. Não, e não só a operação matemática, a dividir, a compartilhar, vamos dizer assim, as coisas. Então, a socialização é tão importante. Me parece que deixa, é um projeto um pouco, por mais que seja social àquelas pessoas que são favoráveis à educação, do homeschool, à educação em casa, me parece um pouco antissocial, porque você tira, e eu acho que quem deixa a criança em casa tem muito um viés ideológico, assim, de não, não, vou deixar a criança em casa porque senão ela vai ser doutrinada na escola, como em direita e esquerda, porque tem gente que tem essas vibes, assim, muito doidas, de que há uma doutrinação ideológica dentro das escolas. A doutrinação ideológica quem dá é o pai e a mãe dentro de casa. E a própria pessoa, ela pode adquirir a doutrinação ideológica dela com base num senso crítico. E é a escola que dá o senso crítico pra gente. Eu aprendi a ter senso crítico estudando, lendo, aprendendo, né, e muitas coisas a gente tem hoje, a gente forma uma opinião sozinho, não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que opinar, eu tenho a minha própria opinião, opinião. Então, isso a gente aprende estudando, não só no nível básico, mas como no ensino médico, também no nível universitário, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Então, é muito fundamental hoje que as crianças sigam pra escola. Agora, pô, tem que ter uma fiscalização, não dá pra deixar correr sem um controle muito grande, porque senão, daqui a pouco, pode virar bagunça, Marilena. É, eu concordo com o Ederson, mas que não dá pra generalizar. Que a doutrinação, assim como tem gente boa, gente ruim, político bom, político ruim, o nosso problema realmente é começar a generalizar tudo. Já é essa polarização que não dá pra aguentar, que é pra nós. E ainda ficar generalizando, concordo com o Ederson, o problema está aí, fiscalizar. E, com certeza, essa convivência nas escolas era tão boa, mas também a pandemia mudou tanta coisa que a gente também tem que reconsiderar. Muitos estudantes numa fase um pouco mais avançada têm uma opção, querem ficar, por exemplo, no home office, não, no ensino híbrido ou só no ensino online, as empresas estão aí optando também até por uma redução de custos, pelo home office, quer dizer, está tudo tão mudado que daqui a pouco pode ser que funcione. Vamos dar um voto. E o ensino híbrido é uma coisa que veio pra ficar, esse ensino híbrido. Também acho. Principalmente no setor universitário, na academia, é uma coisa que veio pra ficar. Inclusive, eu acredito que mais tardar ano que vem, as instituições universitárias vão estar vendendo cursos com valores diferenciados. quem quiser ficar só online lá e tal, assistir online, é um valor. Já está. Já está. Já está. Então, eu estou atrasado nisso. Não, já está, porque eu tenho uma filha que já está fazendo opção pro ano que vem. É isso aí. Ah, você vê. Já tem essa opção. Mas eu ainda gosto do presencial, porque tem não só a convivência, mas a prática. Com certeza. E muito trabalho também, né? A gente falou da aplicação de provas, que seria a atribuição dos secretários municipais de ensino, mas é muito trabalho, né? Faz o trabalho e já vai a nota. Essas coisas também me preocupam, como diz o Emanuel, com a qualidade, com a perda pedagógica dos estudantes aí dessa questão toda que aconteceu. Ederson, muito obrigada pela tua participação conosco, mais uma vez, aqui no Edição Extra. Espero te encontrar numa outra oportunidade. Com certeza. Agradeço mais uma vez o convite. Maria Helena, muito obrigado por esse bate-papo, por essa interação, por poder tratar desses assuntos importantes, poder ouvir vocês aí. Com certeza, a gente sempre aprende, sempre agrega, com certeza, muito conhecimento aí para todos nós. Obrigado também aí ao Emanuel pela participação, por essa interação e vamos lá, estamos aí dispostos a participar mais vezes com toda certeza. E todos esses assuntos, Ederson, que a gente conversou hoje, por certo, voltarão à pauta. Eu já estou preparada, principalmente, tanto a questão do Código Ambiental Estadual, conversamos no primeiro segmento do programa, como essa questão do ensino domiciliar, por certo, em breve, ou no decorrer do tempo, a gente volta a discutir, porque são assuntos polêmicos, assuntos que mexem com a vida das pessoas, mexem com a vida de todos nós. Emanuel, obrigado a você também, vamos ficar de olho em tudo isso, né? Claro, com certeza. Maria Helena, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos acompanharam, abraço ao Ederson, que está lá do outro lado do Estado, também aqui participando com a gente e eu convido todos vocês aí a nos acompanharem também aqui na Jovem Pan News em Florianópolis, FM 103.3, a Rádio de Notícias, que é outra conversa aqui na capital. E a Maria Helena também está aqui com a gente, hein? Ah, descuidamos aí. E o Ederson, fala para a gente aí do canal Ideal de Xancherê, temos aí no minutinho. É boa, hein, Manuel? Aproveita. Você é vendedor, hein, Manuel? Você já conseguiu se vender aí, rapaz. É, você tem que aprender mais. Eu disse que a gente aprende nessas horas, é isso aí. o pessoal que quiser acompanhar então reportagens em vídeo, em texto, pode acompanhar o canal Ideal, pode acessar o nosso site ou também pelas redes sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube, pode acompanhar aí também os nossos conteúdos, informações de todo o grande oeste catarinense. E o canal Ideal é? .com.br? Isso, canal Ideal.com.br, isso aí. Beleza, já ajudei na propaganda, como vou ajudar também na Pan News Florianópolis, onde eu também participo, é uma delícia, uma parceria aí com o site SC em Pauta. Obrigada aos colegas, obrigada a você que sempre acompanha o Edição Extra aqui pela TVL. Quer ficar sabendo tudo o que acontece no parlamento? Fica ligado na TVL e as opiniões da mídia aqui no Edição Extra. Até o próximo. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto